Gente, eu tô aqui na Uniban, aqui na unidade Tatuapé, que é longe pra caramba, eu saí do Aldalapas e demorei duas horas de marginal pra chegar até aqui, mas cheguei no horário, não foi que nem no ABC que eu cheguei uma hora depois. Acabei de fazer a palestra, a palestra foi muito legal, uma galera muito legal, que vocês vão ouvir falar delas daqui a pouco. É gente, é, essa molecada tá vindo bem, e agora eu vou mostrar um pouquinho deles. Olha lá, atitude gente, atitude, o que que é isso? Aí lá, se escondeu, aí lá se escondeu, peguei, 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 peguei. Aí ó, eu não estava aqui, deixa eu falar, eu não estava aqui, porque eu não sei, porque eu me perdi na faculdade. A Tietchan, se apresenta, a Tietchan. Oi, meu nome é Niela, foi muito interessante a palestra. Você dá aula do que, Dani? Dô aula de desenho de moda, planejamento de coleções. No Senac. Também no Senac, marketing de moda, história da arte, enfim. É, ela é só isso. E você? Fala um pouquinho pra gente aqui. Estou muito cansada, não sei nem falar, fala o que eu tenho. Gente, elas vão dar entrevista daqui a pouco. Não, não vou, Fofoto, pera um pouquinho, você não. Eu sou muito tímida, eu não falo. E você? Tímida. Hã? Tímida. É só por trás das câmeras que a gente trabalha. Só por trás das câmeras. Vai, 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 para. Se preparem, estamos chegando para revolucionar a moda do Brasil. E você? Eu vou estar junto com ela aí. Galera, é, 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 tá certo, gente. Beleza? Obrigada. Obrigada. Qual o site que vocês gostam? Rápido, um, dois, e? Comunidade Moda! Uhul!